Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo de reaction aqui no meu canal, galera. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao rap do Professor Paradoxo do canal do Iron Master, viajante do tempo. Mas antes de irmos pro vídeo, galera, já sabia, clica no botão do like. E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. E vamos lá, galera, reagir ao rap do Professor Paradoxo do Iron Master. Esse personagem, galera, eu gostava muito em Ben 10, pois esse cara aí tem o poder do tempo. E o poder do tempo, galera, é um poder que me chama muita atenção em personagem. E também esse personagem era muito bravo, pois ele sabia de acontecimentos futuros e passados que haviam acontecido. E também sabia de quase tudo que iria acontecer e também ajudava muito o Ben 10, galera, em várias ocasiões. Então vamos lá. E... play. O que é 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 o que Isso é um pesadelo Ver aquilo, me encontrar Eu consigo enxergar Esse não é o meu fim É um novo começo Hoje o tempo Agungoso O passado O futuro Sei que não Sou uma manhã Se eu gostava muito era estranho Minha gente temoraça Anas cruzadas Presentes passadas Procuram o conhecimento Verdade ou mentira O mundo acredita Do viajante do tempo Foram muitos anos Quase fique louco No espaço do tempo Em todas as terras Se não te saia Porque aquele garoto É mais que um herói Ele é uma lenda Do futuro Sempre estão presente Todos os tênis sons Viram a extinção E todo o universo Sempre o nosso na frente Porque eu tenho o tempo Na palma da mão O tempo Te deixo surpreso Na hora exata Poderam contar comigo Não tô aqui Só aqui Mais forte Com sorte Ninguém poderá encontrar O mapa do infinito E as peças Façam Rápido Mais isso Será muito pior Com sucesso De agrego O tempo O tempo Exato Jogador Pra baixo Toda essa obsessão Só faz você regredir Preciso agir Nós temos que ir Pois eu não Sou bem-vindo aqui Nas cruzadas presentes passadas Eu não consegui Eu consegui ir até a área Do Alenco E eu consegui ir até a área do Alenco E ele conversava com Selene E tempos E esse cara é muito bravo Galera O viajante do tempo Foram muitos anos, quase fiquem louco No espaço, no tempo, em todas as terras E notícia que aquele garoto é mais um herói Ele é uma lenda Os futuros sempre estão presentes Todas as séries são virão à extinção E todos os universos sempre passam à frente Porque eu tenho tempo na palma da mão O tempo que eu perdi Ou será que eu ganhei Sabemos que eu te avisei Você não foi ser fuda dessa vez Foram muitos anos, quase fiquem louco O que demais esse refrão aí também Com todas as terras e notificadas Que aquele garoto é mais um herói Ele é uma lenda Passado ao futuro, sempre estão presentes Todas as séries são virão à extinção E todos os universos sempre passam à frente Porque eu tenho tempo na palma da mão Muito bom O W6 fez aqui a baixa excelente É isso aí Em breve Mas é isso galera Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Gostei demais desse rap aí do Professor Paradox galera Que era um personagem que eu curtia muito em Ben 10 Porque o cara sabia de tudo que iria acontecer Conhecia várias pessoas importantes Até o Asimuth, o criador do Omnitrix Sabia de tudo que iria acontecer Do que ia acontecer no passado E também quando ele espalhou o mapa do infinito Galera Esse personagem aí tem grande importância na história de Ben 10 Curti demais aí a voz do Otávio Cid Ele fez um trabalho excelente A maneira que contou aí sobre o Professor Paradox Galera Eu gostei demais aí E também o refrão do rap aí Contando sobre esse personagem Também contou como ele ganhou esse poder lá De andar no tempo O tempo que ele passou galera Para conseguir esse poder aí Naquela invenção que ele criou Gostei demais desse rap E também esse final do rap aí galera Deu a nos entender Que eles vão trazer raps de Ben 10 Omniverse Por conta do Omniverse que apareceu aí Eu estou muito ansioso galera Para ver como vai ser esse rap aí Pois eu curto todas as séries de Ben 10 O Ben 10 clássico Super Marcia e Alienígena Alien Force E Omniverse Curto demais galera Só não gosto do remake Mas eu curto muito galera Esses Ben 10 por conta da história que tem E também esse personagem aí galera Como eu disse O poder de andar no tempo É um dos meus poderes favoritos Quando eu vejo nos personagens Porque essas pessoas Têm grande importância na história Assim como o professor Paradoxo Demonstrado galera Que ele sabia dos acontecimentos Que iria acontecer E também Algo que me chama a atenção galera Nesse personagem Foi quando ele apareceu Naquele lugar lá Onde o Ben fica conversando Com o Bellicus e a Selena Para poder ativar o poder do Alien X Para que ele possa usar Algo que me surpreendeu muito No desenho Quando ele apareceu lá E trouxe o Ben de volta A forma dele galera Naquele momento E isso que me chamou a atenção Me fez ter carinho por esse personagem O poder que ele tem E também O que ele pode fazer Invadir dimensões Através do tempo galera Mas é isso galera Chegamos ao fim de mais vídeos aqui no canal Se você está assistindo Já clica no botão do like E se você ainda não está conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Da ativar as notificações Para ficar por dentro de vídeos novos Aqui no canal É isso galera Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo E ativar as notificações